Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje eu quero falar sobre a inteligência artificial brasileira que o Lula falou que nós temos que tomar vergonha na cara e criar a nossa própria inteligência artificial, tá? Essa notícia foi indicada lá no nosso Discord, tá? O link tá aqui na descrição, né? E tá aí, Lula diz que cientistas brasileiros precisam criar vergonha e desenvolver uma IA. E eu vou mostrar pra vocês como desenvolver essa IA, como não desenvolver essa IA e por que o Lula tá aí com uma visão um pouco distorcida, talvez, do que acontece aqui dentro do Brasil, tá? Mas antes de a gente entrar a fundo nesse assunto, um anúncio aí do nosso patrocinador oficial, a GVG Mall. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo. Basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois, basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI, já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra eu fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo, então, pode levar a fé, que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado, GVGOM, por patrocinar este vídeo. Bora, vamos dar uma olhada aqui, então. Eu peguei aqui do hardware.com.br e fui ler um pouco mais sobre toda essa brincadeira do Lula, tá? Cientistas brasileiros precisam criar vergonha e desenvolver uma IA nacional, afirma Lula, tá? E, cara, várias vezes a gente já mostrou até esse assunto parecido com isso, tá? E eu falei, cara, eu vou dar bem a real pra vocês, tá? Eu vou dar bem a real pra vocês por que que o Brasil não vai ter uma IA, tá? E isso não tem nada a ver com Bolsonaro. Esquece Bolsonaro, esquece Lula, tá? Nós precisamos entender que... Esquece Bolsonaro, esquece esquerda, esquece direita. Nós temos que entender como que o Brasil vai ir pra frente. Existe uma única maneira do Brasil ir pra frente, tá? Uma única maneira. E não é com conservadorismo, não é com extrema esquerda, não é com extrema direita, não é com nada disso. A única maneira do Brasil conseguir evoluir perante os outros países é tendo energia barata. Se o Brasil não tiver energia barata, não adianta. Não vai ter IA, não vai ter carro elétrico, não vai ter investimento, a indústria não vai crescer, não vai ter emprego, não vai ter empresas especializadas em diversas coisas no Brasil. tudo depende de energia barata. Se o Brasil não tem energia barata, automaticamente a gente não consegue evoluir o nosso país. E eu vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês, tá? Eu peguei aqui de um site, tá? A Veja fez um levantamento do preço da energia em diversos países do mundo e o Brasil é o sexto país onde tem a energia mais cara. O Brasil é o sexto país com a energia mais cara no mundo inteiro, pessoal. No mundo inteiro. Tá? Então a gente tá aí junto com a República Tcheca, Colômbia, Singapura, Itália, Índia, Turquia, El Salvador. Né? Você vê aí que tem países bons aqui. É o que acontece. Nesse lugar aqui, eles até fizeram esse levantamento, mas eles postaram que o Brasil tá 46% o preço de energia comparado ao resto do mundo. O grande problema é que farmar R$290 na Alemanha é diferente do que farmar R$290 no Brasil, né? Ganhar R$290. Faltou uma questão de equivalência, de paridade da moeda aqui, mas deu pra entender. O Brasil tem a sexta pior energia mais cara do mundo, tá? E aí tem aqui o ranking, né? Tem aqui o ranking da Veja, fazendo o ranking aqui. Falando do preço, ó. O Brasil é R$413 o megawatt, o valor é R$46 superior à média internacional, que é R$275. Mas, novamente, não tem a questão da paridade da moeda. Farmar R$200 no Brasil e R$200 nos Estados Unidos é diferente, tá? E aí nós temos por que nós não vamos ter uma inteligência artificial dentro do Brasil, tá? Eu tô pegando esse vídeo aqui da própria NVIDIA, onde eles mostram aqui a evolução dos computadores deles. As evoluções... Isso aqui é um supercomputador, tá? Isso aqui é um pedaço de um supercomputador, né? O coração de um... O cérebro de um supercomputador, que ele vai poder fazer o treinamento de uma inteligência artificial, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho aqui os dados, tá? Então, olha só, só pra vocês terem uma ideia, tá? Essa placa de vídeo, por exemplo, nova aqui da NVIDIA, ela faz o seguinte, ó. Pra treinar o chat GPT, demorou 90 dias com 8 mil placas de vídeo Hopper, que eram as placas de vídeo de supercomputadores da NVIDIA antes, tá? E consumiu 15 megawatts de energia, tá? E aí, se a gente pegar agora aqui na geração nova, na geração nova das placas de vídeo da NVIDIA, a gente tem que a placa da NVIDIA Blackwell, que é a nova, com 2 mil placas, fez o mesmo que as outras 8 mil e usou apenas 4 megawatts de energia, tá? O que isso aqui quer dizer, André? Eu não tô entendendo porra nenhuma. O que vocês têm que entender é, gasta-se muita energia pra treinar um modelo de inteligência artificial. Gasta-se muita energia. São 90 dias com os computadores ligados ali, torrando energia. Se o Brasil a energia é cara, isso aqui se torna um pouco mais inviável. E aí agora a gente tem também que essas placas de vídeo aqui, obviamente, custam algumas centenas de milhares de dólares. Tu vai importar elas pagando 92 ou mais de 100% de taxa. O Brasil nunca vai ter um supercomputador à disposição do governo para treinar uma inteligência artificial. E outra coisa, mesmo se tiver um supercomputador desses, mesmo se o governo comprar uma licitação da NVIDIA, conseguir montar um supercomputador como esse, galera, eles provavelmente vão alimentar... Imagina uma inteligência artificial alimentada pelo pessoal das faculdades federais do Brasil, né? A gente viu que teve aquela parada do Google, Gemini, né? Gemini, Gemini, onde ele criou várias imagens, Black, Pearson, acho que é alguma coisa assim, onde tudo que tu pedia para a inteligência artificial do Google, tudo que tu pedia. Quem é o presidente dos Estados Unidos, né? O cara desenhava um Abraham Lincoln negro. Desenha aí um soldado da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Desenhava lá um asiático negro, não sei o quê. Tipo assim, se tu alimentar uma inteligência artificial, se tu alimentar o teu sistema lá de linguagem, o teu supercomputador com lixo, a resposta vai ser lixo. E agora eu pergunto para você, vocês já imaginaram onde nós vamos alimentar uma inteligência artificial do Brasil com os livros da Positivo, com os livros do MEC, da Positivo? Nós vamos alimentar uma inteligência artificial brasileira com os professores da USP? Você está entendendo? Não adianta a gente pegar e tentar criar uma inteligência artificial brasileira por uma série de limitações. Energia é cara, esses computadores vão gastar uma caralhada de dinheiro, o hardware é muito caro dentro do Brasil e vão alimentar esses sistemas, essas linguagens ali com lixo. Vai sair lixo, se entra lixo, sai lixo. Não adianta, galera. E o Lula fica falando, não, a gente precisa, a gente precisa ter uma parada, uma inteligência artificial do Brasil. Galera, só para você ter uma ideia, nos últimos oito anos, esses supercomputadores, eles evoluíram 10 mil vezes, irmão. Literalmente isso, 10 mil vezes o processamento, entendeu? Então, tipo assim, está ficando cada vez mais barato, está ficando cada vez mais simples, tem um supercomputador para fazer esses treinamentos aí de inteligência artificial. O grande problema é, porra, cara, você vai botar o quê? Uma inteligência artificial, a minha filha usa, tá, pessoal? Hoje eu faço lá uma questão de restrição, tá? Boto lá que a minha filha tem oito anos, né? Para ele responder perguntas como se ela tivesse oito anos. E hoje, a minha filha de oito anos, ela tem muita coisa da escola que ela nem pergunta mais para mim, ela pergunta direto para o chat GPT. O chat GPT aqui na minha casa virou uma ferramenta de trabalho. Junto com o Google Maps, o Google Word, chat GPT. Várias dessas coisas, a minha filha com oito anos já está tendo acesso. Ela pede, ai, como é que faz aquilo? Como é que funciona isso? Como é que não sei o que é lá? Me dá um exemplo aí de, sei lá, calefação. E ele dá um exemplo de calefação. Me dá um exemplo de não sei o que é lá. Tu consegue fazer isso para mim? Cara, é uma parada absurda, tá ligado? E são ferramentas que eu gostaria que todo mundo pudesse ter acesso. Só que agora tu imagina se fosse o chat GPT do Lula. Porra, o que ensinar de merda para as crianças ali? A mostrar, sei lá, a Nita rebolando, tá ligado? Ah, me dá um exemplo de calefação. Pera aí, já viu a nova música da Ludmilla? Entendeu? Então, pô, não dá, né, irmão? Não dá. Essa parada de inteligência artificial brasileira, obviamente, não vai para frente porque, tá ligado? A não ser que a NVIDIA comece a vender licitação superfaturada. Aí nós vamos ter um dos maiores computadores do mundo. Isso você pode ter certeza. Mas...